Hoje a gente tem o cupim, que é uma carne que demora um pouco mais. Então a gente vai fazer hoje de duas formas. No restaurante a gente trabalha com ele braseado. O braseado é uma técnica parecida com o guisado, qual a diferença? No guisado a gente corta a carne em pequenos pedacinhos, cubinhos, coloca o líquido para cozinhar e aguarda a carne ficar macia. No braseado a gente pega a peça inteira da carne e a gente cozinha a peça inteira. Então você vai ter uma carne um pouco mais suculenta, enquanto a gente vai reduzindo aquele caldo e ficando aquele molho bem saboroso. A gente vai cortar hoje aqui, partir esse cupim em dois, e vamos fazer duas versões para você que está em casa. Uma versão que se você quiser cozinhar ele com mais tempo e aguardar ele no forno, como a gente vai sugerir na receita, que vocês vão ver depois. Ou se quiser, fazer na panela de pressão, porque aí já consegue também otimizar o tempo e servir isso rapidinho. A pergunta que mais está bombando aqui, dicas para deixar o cupim molinho. Inclusive a Milena de Cambocino, Rio de Janeiro, mandou essa mesma pergunta. A gente vai temperar só com sal? Isso, então a gente vai marinar ele de preferência de véspera, que eu acho que é algo que vai ajudar também na... Podemos mostrar aqui, né? Vamos lá? Vamos. Essa é a primeira dica, então, para deixar ele, vamos supor, marinando, enfim, quem quiser deixar de um dia para o outro. Isso, porque a marinada vai ajudar não só a agregar sabor, como também ajuda também a ir quebrando essas fibras aí e deixar a carne um pouco mais vacia. Então, isso daqui que a gente está fazendo aqui, você vai fazer de um dia para o outro. Nós vamos exemplificar aqui com vinho branco. Aqui tem meio litro de vinho branco. Aí, os legumes vão nessa marinada. Exatamente. Aqui tem uma sugestão também de tempero, que são os vegetais cortados em fatias. Aqui eu tenho cebola e aqui fininho, branquinho, que é cebola e alho poró, se você não tiver alho poró. Então, tem cenoura, alho poró e cebola. Exato. Cenoura, alho poró e cebola. Aí aqui vamos colocar aqui um de cada vez, para explicar também um detalhe que é, na hora que você for colocar na frigideira, escolhe sempre esse pedaço aqui da gordura para iniciar essa parte da delicela. E aqui seria esse aqui, né? Nossa, que lindo. Exatamente. Olha que bacana. Você que nunca fez cupim, o Jonathan vai mostrar, então, duas formas. Eu achei muito bacana. O Jonathan é um rapaz muito especial, porque eu falei, vamos mostrar de dois jeitos diferentes. Ele falou, vamos embora, Edu. Quem quer fazer no forno, faz no forno. Quem quer fazer na panela de pressão, faz na panela de pressão. Essa selada de uma carne como essa, que é entremeada de gordura, a selagem dela também é importante, no sentido da gente não deixar o líquido depois sair, né, Jonas? Isso. Um detalhe importante é que, aqui, para saber se já está realmente selado, no ponto correto, já para você poder finalizar a receita, ela tem que estar aqui nessa coloração, quase que um caramelo, um loiro. Essa é a textura, porque também não adianta colocar o forno aqui, como a gente fala também lá em Natal, estralando aqui, muito quente. Estralando, é isso que eu quero ver. Hoje eu quero o teu sotaque. Não, eu estou em casa. Não pode deixar estralando. Aqui está estralando. Vocês disseram que eu estou em casa, então estou à vontade. E aqui é o seguinte, você está vendo a gente girar a carne. Jaque, fica atenta, olha o que. E o Jonathan claramente colocou a parte da gordura antes, que é para soltar essa gordura, e a gente usar ela também. Bom. Posso colocar direto aqui? Manda a brasa. Aqui, vai daqui para a pressão. E eu vou explicar tudo sobre a pressão também. Posso colocar essa gordurinha? Vai ficar ótimo. Essa gordurinha vai para cá. Olha o estalado. Como é que você falou? Estalado? Estralado. Olha o estralado. Eita. Olha o estalado. Ele faz quase um... Você usando assim, ele faz quase um fururuca ali, não é não? Isso. Inclusive, você de casa que perdeu alguma tapinha dessa receita, não se preocupe. Vai ter lá no nosso Instagram, arroba The Chef com o Edu, ou no site eduguedes.com.br. Não se preocupe. Você vai fazer o seu cupim braseado, ó, estralando aí na sua casa. Tá, o que a gente vai fazer agora? Essa marinada, ela vai voltar aqui para a gente poder cozinhar com ela. Sendo que antes, a gente vai colocar um pouquinho de estralado de tomate, que vai ajudar a dar consistência aqui nesse molho, nesse molho, para ele poder adquirir uma consistência bacana, senão vai ficar muito líquido, né? Perfeito. Vamos só retirar aqui a carne. Ah, você volta com o extrato na panela. Aí agora, gente, vamos retirar aqui a carne. Espera aqui, eu vou pegar uma espátula. Vamos lá? Ó, aí você volta com o extrato para cá. Acho que é. Aí, o extrato volta para cá? Aí o extrato vem para cá. Aproveita, como o Edu falou, essa gordura aqui, porque vai estar todo o sabor. Jonas, aproveitando o seu conhecimento. O extrato, nossos avós sempre usavam em receitas para fazer molho de tomate. E minha avó falava assim, Dudu, isso daqui é legal para fazer o nosso molho render e ter um padrão. Porque muitas vezes o tomate fresco, enfim, você vai depender muito dele, como ele está. Olha que bonito. E aqui, o extrato faz isso também, né? Exatamente. Então, a gente fez esse processo. Ele ficou aqui com a cor um pouco laranja, meio amarelado. É o ponto para a gente saber que está ok, para a gente voltar agora com a nossa marinada. O pessoal achou muito legal essa dica de misturar. A marinada volta para lá. Aí a marinada, toda ela. E aí a gente divide ela para um e para outro. Com o vinho também, Jonathan. Coloca o vinho também. Olha que legal isso aqui, Jack. Vou colocar toda a marinada aqui. Você que está nos acompanhando. Volta com tudo lá para a panela. É. Aí a gente... Daqui a gente pode fazer. Quer colocar do forno antes? Vamos lá. Vamos priorizar do forno, né? E a da panela a gente pode. Se quiser, completar com água também, não é? Isso. Então ali tem cebola. Você pode caprichar na cebola, viu, Jack? Nossa, essa receita dá até para fazer no Natal, hein? Pode ser umas três cebolas, né? Almoço de domingo. Aliás, você ligou uma coisa, uma outra coisa legal. Quem quiser fazer uma carne tipo um pernil natalino, poderia fazer com essa mesmo. Não? Poderia. Poderia, sim. Um pernil suíno. Minha avó, por exemplo, adora fazer carne assim, assada inteira. Por isso que eu falei, almoço de domingo total. Essa carne foi sucesso. Olha aí. Aí despejamos toda ela aqui. Quanto tempo ela ficaria na pressão? Uns 40 minutos? Desse tamanho, eu acho que 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos. Sabe, senão a gente vai começar a ficar desfiando. Então, como eu quero um pedaço ainda inteiro, macio, úmido, mas ainda inteiro, então eu prefiro colocar um pouco menos. Mas também é seu critério. Dando lá a panela, podemos completar com um pouquinho de água aqui? Isso. Levantou fervura, vamos colocar um pouco de água. Quente também, né? Água quente de preferência para poder acelerar o processo. E agora é só tampar e aguardar a carne finalizar o seu cozimento. Aqui vai no forno? Aqui vai no forno. Vai no forno, tá bom? Precisa deixar fechar, tampado com alumínio, ou não precisa? Tampado com alumínio é uma opção, mas pode ir direto também, já que a carne está menor. Não tem problema. A gente consegue fazer isso direto, sem problema. Então, quem vai fazer no forno, desse tamanho, nesse forno, 180 graus, cerca de 40, 45 minutos. Exatamente. Se você quiser ela mais, depois para desfiar, você pode deixar mais tempo. Fazer o sanduíche, como você falou, ou fazer um risoto de cupim, imagina só. Ele é espessado, engrossado com farinha de mandioca, mas em vez daquele caldo do cozido e tal, ele é feito com os queijos. A gente vai usar um litro de leite, ó. Um litro de leite, aí a gente tem aqui, você vai usar essa quantidade inteira de queijo qualio e manteiga? Isso, vamos colocar. Uma xícara e meia de cada um, uma xícara e meia de queijo qualio, e uma xícara e meia de queijo manteiga. De queijo manteiga. E a combinação dos dois, eu imagino, deve ficar deliciosa. Esperar o leite levantar a fervura, não espere ele ferver completamente, tá? Quando ele começa a sair essa fumacinha aqui, aí a gente vai fazer o seguinte, entra primeiro com a farinha de mandioca. Ah, é diferente. Isso, e depois coloca os queijos, tá? Então... Então, primeiro a farinha de mandioca. Isso, aí o que a gente faz, né, que é uma forma também tradicional nossa, você vai colocando a farinha como se fosse uma ampulheta, né? Vai colocando ela aqui com uma poeirinha aqui aos poucos. A gente chama de chuveirinho. Chuveirinho, olha, tá vendo? E vai mexendo. Essa foi a minha lição, a última lição de culinária. Dos doces que vocês têm lá. Se fosse escolher um, você falava, Edu, esse é o doce campeão do Rio Grande do Norte. Eita. Fala dois, vai, se você tiver com o teu coração partido. Pode privilegiar um, o chefe fica com o coração aqui, dividido. Eu gosto muito dos, tanto dos doces, dos doces de leite, que é feito nas fazendas também, né? E a gente tem as compotas, né? As compotas também, das frutas regionais. Tem uma cultura sertaneja, a doçaria brasileira, ela é muito forte lá no estado. Sim. Então, compotas, doces, como o doce de goiaba, o próprio doce de leite. Por mais que você tenha essas mesmas produções em outras regiões do Brasil, mas o fato da região do Seridó, a região do Sertão, ele entrega produtos com um sabor completamente diferente. Como esses queijos, né? Como esses queijos. Você sabe quando eu estive lá? Lá você fez um sorvete pra gente, diferente, não foi? É, fez um sorvete diferente. Você desliga a panela, aí você pode colocar os dois queijos, tá, de uma vez, sem problema nenhum. Então você colocou o queijo, posso colocar tudo? Por favor. Queijo manteiga e queijo coalho, sempre enralado. Porque daí facilita na hora da gente misturar também, né? E agora só uma pitadinha de sal, pouco, até porque o queijo coalho ele já tem, já tem o seu sabor aqui um pouco mais salgado. Você quer um pouquinho de sal? E é isso, coloquei, peguei daqui já. Ah, pegou já? Então, belinha. Pode ser feito de duas formas. Inclusive, a gente vai fazer com o machixe, mas você pode substituir por qualquer vegetal que você quiser. Tá, então, peterraba, pepino, fique muito à vontade. Eu vou cheirando tudo, vai que alguém confunde e colocou cachaça onde não é. Eles estão desconfiados olhando pra mim. Aqui é vinho branco ou vinagre branco? Aqui é um bolzinho, tá? Aí é vinagre. Vinagre branco e água. Machixe é rico em cálcio. Olha aí, mais uma coisa que eu não sabia. É. Sabe onde é que fica muito bom o machixe? No gin. Menino. Fugiu um pouco do tema aqui, mas fica muito bom também. Já é hora? Brincadeira. Divide ou não? Não, vamos colocar aqui numa só. Então, ó, pra essa receita, você pode fazer com, vamos falar aqui, uma xícara, vai, de vinagre branco. De vinagre branco. Ou qualquer outro vinagre que você tenha em casa. Perfeito. A mesma quantidade de vinagre e de água. Uma xícara de água. Aí você tem açúcar. Isso. Aí vamos colocar aqui o açúcar. Uma colher de sopa. Isso. De açúcar. Caprichada. Aí, quer um garfinho? Uma colher. Um garfinho aqui. É um foizinho só pra misturar um garfinho, tá bom? Ó, aí a gente tem... O pessoal tá mandando como gosta aqui de comer machixe. Como? Chuchu com machixe e carne seca desfiada. A jandiara de Salvador, na Bahia. Chuchu com machixe e carne... Vai a folha de louro. Pode colocar uma folhinha de louro também. Folhinha de louro. E o machixe. Aí o pessoal vai perguntar, vai ficar doce? E o sal, vai? Aqui não vai sal. Não vai sal. Não vai sal. E vai o machixe. Vai o machixe. Tem o vinário também, vai dar um toque um pouco mais ácido. Esse machixe tá cru. Machixe, ele tá cru. Falei machixe. Machixe. Esse machixe tá cru. Tá cru. Vamos colocar só esse corte aqui. Perfeito. Acho que fica mais bonitinho. Pra exemplificar, sim. E deixa na geladeira? Aí aqui a gente vai... É importante tampar, tá? Se tiver um pote com tampa aí, fechado, legal. Ou fecha com filme, quem não tiver. Ou fecha com filme também, bem apertado. E deixa na geladeira. Uma dica também, Edu, que aqui você pode ficar mais tranquilo em relação ao tempo. Uma semana, duas, ou até mesmo de um mês pro outro ele aguenta. Ele fica. Então, ter como você ir juntando os vegetais, como a gente faz lá no hotel. Vai juntando o que vai sobrando, as pontinhas ali que você corta pra cozinhar. Faz um, tipo um picles. Faz um picles. Legal. Serve também pra recheio de sanduíche. Colocar em pratos principais, como a gente vai fazer hoje, sai o limite. Agora, isso daqui, o que que é? Olha só. Aqui é o resultado do caldo do cupim. Ah, o que sobra lá na panela. Mas eu vejo que ele tá com uma fluidez aqui, que é quase uma calda em ponto de fio. Tá parecendo... Ou serviria com o pirão? Aqui a sugestão é servir tudo junto, né? Com o pirãozinho e com o machixe. Também, se quiser adicionar um arroz, um macarrão também, fica... Fica perfeito. Fica muito bom, tá? Inclusive, eu tenho até um artista aqui pra mencionar, que é o Marinho da Fazenda Caju, que faz os queijos de coalho. Ah, a gente experimentou lá também. A gente experimentou lá no jantar. Obrigado pelo carinho. Aliás, eu quero mandar um grande abraço ao João, que nos recebeu lá. João, ó, vai lá, ó, tá vendo? Estamos aqui, ó, prestigiando sua terra. É muito legal a gente prestigiar quem nos prestigiu. O João nos recebeu lá muito bem. Toda a equipe da Band, a gente agradece de coração. Nós fizemos dois programas lá, né, já? Sim, Band Mulher. O pessoal nem entendeu nada. A gente não... Eu falei pro João, João, posso só comer um pãozinho de queijo aqui, que a gente tá desde as 5 horas da manhã, assim? A gente saiu 5 horas da manhã pra ir pro aeroporto e fazer tudo e tal. Chegamos lá, no avião já não teima nada, né? Vamos falar a verdade, né? Aí chegamos lá, podemos pegar só um pão de queijo, João? Pra encomenda no carro, pra já ir pra Band? Pra Navarro. Vamos lá pra Band e vamos fazer dois programas. A gente foi, foi super bem recebido, né? Foi o Bom Dia RN e o Band Mulher. Band Mulher. É. Ali, a gente coloca essa... Aí aqui, gente... Como é que eu vou dizer? Essa preciosidade que você deixou? Depois que você deixou já aqui o machixe, né, nessa conserva, vai ficar com gosto um pouco mais ácido, levemente docinho. Se você quiser, você pode esquentar essa carne dentro já do molho. Perfeito. Aqui, só por um motivo, realmente, pela apresentação aqui, eu coloco o molho na hora, mas fique à vontade. Nossa. Aqui você deixa esse molho banhar aqui a carne. Imagens fortes. Imagens fortes, ó. Muito legal. Uau. E só pra dar aqui um toque de prato de restaurante aqui. Toque de prato de restaurante é bom. É. Toque de prato de restaurante. De cebolete. Mas aí você pode... Que lindo. Botar mais um aqui. Tá? Olha que legal. Se eu tivesse... Demais, né? Uma sugestão também no Nordeste, eu ia botar aqui um galhão de coentro. Coentro.